Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Que o Luiz ia criar um móvel aqui pra sala, pra gente tirar aquela prateleira ali, ó, tá bom? É, essas tábuas aqui, ele trouxe lá da firma, né? Onde ele trabalhava. A gente, o que a gente gastou aqui só foi pra comprar os pregos, né? Aí a gente vai usar caibs, ó, e essas tábuas. Gente, eu esqueci de falar as medições pra vocês de cada tábua, ó. Os pés vai ser com 80 e 85 cada pé. As tábuas são de um metro, e aí como os pregos são, né, pode dar as caibs e os pregos que eu tenho é de ripa. O que foi que eu fiz? Eu serrei aqui, fiz uma cava aqui, pra que os pregos pequenos pudessem entrar. Pra que não fosse preciso a gente usar o prego cabral, porque a tábua não ia resistir, porque ele é muito grosso. Todas são do mesmo tamanho, né? 85. E a gente tá adaptando as pernas pra pegar prego de ripa, prego pequeno, pra não lascar a madeira. E do lado, né, Luiz? Já tá reto, não tem tábua, Luiz. Do lado, a gente não tem uma tábua dessa pra colocar no lado aqui, tá? A gente vai usar, como sempre, usar PVC. Claro, PVC, gente. Os amores, o Luiz tá fechando aqui, né? O nicho, é o nicho, entendeu? Mas só que não vai ser um nicho pregado na parede, vocês vão entender quando a gente finalizar. Já que o Luiz não tinha talbo igual a essa pra colocar nas laterais, ele pegou o fundo daquela gaveta lá da cômoda, gente. Que não presta mais, né? O fundo da gaveta e tá colocando aqui nas laterais. Oi! Aí tá colocando aqui nas laterais, ó, pra fechar. Ele tinha colocado o cano, mas não ficou muito legal, porque o cano ficou com o lombo, ó. Vendo, ó? Aí, na raiva, eu vou tirar e colocar isso aqui. Aí tá colocando, porque a gente vai envernizar, aí não pega o verniz no cano, né? Aí ele vai colocar aqui do outro lado, lembrando que aqui dentro não vai ficar nada, né, meu amor? Vai ser todo aberto. E os pés, vocês viram, né? Daqui a pouco, quando eu terminar aqui, eu mostro pra vocês o que foi que ele fez. Olha, meus amores, a diferença, ó. O cano tava todo... Ó, a diferença, tá? Aqui é o cano, ó. Vocês tão vendo, ó, como é que tá? E ali é a madeira. Ó, a diferença. A Luiz vai tirar essa pra colocar a outra parte aqui. Lembrando que aqui, ó, vai ser toda aberta aqui, ó. Tá bom? Meus amores, outro dia por aqui, tá bom? Gente, o Luiz finalizou o móvel ontem à noite, né? Porque a gente teve que focar em outras coisas. Aí o Luiz deu uma parada e como foi ontem, ele continuou. Tá bom? Aí, gente, hoje eu vou envernizar ele. Por enquanto, a gente não pinta de branco. Porque o modelo dele é assim, ó. É as... Como é que se diz? As pernas dele. É perna, não é isso? Eu falo isso aí. As pernas dele envernizadas. E ele todo branco, tá bom? Aí já coloquei ali o verniz, eu vou envernizar. Aí quando eu... Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado, né? Aí quando eu comprar a tinta... Porque a tinta, gente, eu perguntei, eu vou posar um pouquinho carinha. Eu tô esperando chegar as pequenininhas assim, ó. Que eu perguntei ele hoje, não tem, né? Ele disse que ia chegar de hoje pra amanhã. Só tem as grandes, é um pouquinho carinha, né? Já que é só pra pintar o nicho, então tá bom das pequenininhas. Aí eu vou envernizar, porque o Luiz disse que envernizando é melhor pra pintar. E é isso, eu vou virar aqui a câmera e me acompanha daí, tá bom? Vou procurar, não diga o que eu fiz. Amores, ó, como vocês podem ver, eu já envernizei essa parte aqui, ó. O Luiz disse que eu colocasse só em duas mãos, porque essa madeira aqui, que o povo envergiste todinha, ó. E essa parte que eu não pintei ainda, pintei só de trás. Aí eu vou passar outra mão nessa parte aqui, pra ficar mais forte. Aí isso aqui, gente, ó, que vai ser todo branco. E isso aqui vai ser envernizado. Tchau. 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 Meus amores, eu terminei de envernizar. Tchau. 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 que eu vou pintar mesmo, vou esperar a tinta chegar que é a menorzinha, né, que é 5 reais a latinha, eu acho que dá pra pintar ele mas por enquanto vai ficar assim aí vocês dizem aí nos comentários o que é, o que foi que vocês acharam, se ficou bonito ele todo dessa cor todo envernizado, ou ficou bonito o nicho de outra cor, tá bom? vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês e esse vídeo vai sair curtinho, não vai sair longo, tá bom gente? vou mostrar aqui pra vocês olha meus amores, ele ficou se lembrando que não tá seco ainda, né vou botar aqui no canto pra vocês verem, gente, a gente tirou a a prateleira daqui, ó tá certo? aí vai ficar aqui, né, o rackzinho ó, gente aí ficou assim, todo envernizadinho, gente lembrando que isso aqui é caibo, ó, que o Luiz errou tudo certinho, o Luiz falou pra vocês o tamanho aí, não foi no começo do vídeo isso aqui nas laterais, já que a gente não tinha tábua, ele colocou o fundo, né, da gaveta da cômoda velha tá, gente? aí ficou, tá toda envernizadinho, ó ah, meus amores aí, os pézinhos dele né, que eu falei faz perna os pézinhos dele vai ficar assim, ó é, não vou pintar aí eu quero pintar só o nicho de branco o que é que vocês acham? né, porque eu acho que combina mais o branco modifica mais aí tá assim, gente aí eu vou esperar secar aqui ó todo envernizadinho pode ser umas três mãos gente, aqui vou esperar secar aqui pra colocar no canto aqui e mostrar pra vocês como foi que ficou, tá bom? meus amores eu tinha falado pra vocês que esperar a tintazinha pequena chegar mas eu sou muito ansiosa, gente eu gosto de ver tudo é... feito logo deu pronto logo aí eu comprei não tinha tinta, né como o homem tinha falado do depósito que tinha tinta maior de um litro ele tinha falado no WhatsApp que tinha cor branca aí eu fui lá agora que é o depósito aqui perto fui lá agora ele falou que tinha se confundido ele, vixe, Regiane só tem a preta e a vermelha ele falou, né só tinha a preta e a vermelha aí eu, não vou então me dar aquele spray ali que só tinha esse aqui branco mesmo lá aí eu comprei o spray pra pintar e a fita que é porque é pra colocar nos pezinhos pra não manchar pra não pegar a tinta nos pezinhos tá bom? aí eu vou fazer aqui o Luiz vai pintar aquele que sabe aí vocês me acompanham daí tá bom? Música 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 Ficou assim, ó gente, o spray era o último que tinha lá que era cor branca tinha de outras cores mas o branco só tinha esse que eu comprei por isso que ficou assim, ó mas o Luiz improvisou aqui ainda bem que deu pra pintar tudo só ficou essas folhas assim que depois quando chegar a gente compra outro e pinta ou então até a tinta mesmo, né Luiz? até a tinta mesmo a gente compra aí, gente, é desse modelinho aqui ó, viu? como o branco se destaca mais no marrom ó ai gente, eu amei acho que amanhã que vai amanhã ser seco porque, ó como é que tá, ó todo molho ainda mas tá perfeito, gente, ó perfeito mesmo olha, meus amores vai ficar aqui, ó debaixo da TV ainda tá molho ainda eu pedi por isso colocar só pra vocês terem noção de onde é, né que ele vai ficar vocês lembram? a prateleira era aqui a gente tirou aí aqui, ó vou colocar um jarrinho aquele meu jarrinho preto, né com a plantinha aqueles enfeitinhos que eu tenho por enquanto, né pra não ficar vazio aí vai ficar assim, gente, ó ó vai ficar um pouquinho escuro, ó gente vocês sabem, né que eu fico muito feliz assim, né pelo pouco porque o pouco com Deus é muito e é questão de gosto eu amei, Luiz fez com todo carinho agradeço a Deus, né primeiramente por dar essa inteligência que meu esposo tem e muita gente como eu falei pra vocês, né tem pessoas que comentam que é lixo que é isso e aquilo mas pra mim é muito, meus amores porque é feito com amor e carinho e Deus se agrada das pessoas porque é grata por tudo, né e isso também eu fico mais feliz ainda porque a gente traz alegria pra vocês, né vocês também como vocês sempre falam eu já não vou fazer aqui em casa pra mim ótima ideia tem gente que não tem um rackzinho na sala mas tem talbo no quintal tem madeira no quintal e vendo esse vídeo já se motive e faz um também né pode me bater, mãe eu tô muito feliz muito feliz mesmo e grata a Deus eu gostei isso é o que importa eu sei que vocês também gostam tudo que o Luiz faz aqui no canal tudo que o Luiz traz pra vocês de face a você mesmo vocês gostam vocês faz na casa de vocês também aí vai ficar mais bonitinho gente tá lindo, tá perfeito quando eu colocar, né que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo eu vou colocar os efeitos lá vou mostrar pra vocês aqui na sala com o tapetezinho tudo organizadinho isso aí no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a foto que é através dessa foto que o Luiz fez né amor o Luiz teve a ideia de fazer aí como eu falei pra vocês eu vou comprar mais enfeitinhos pra colocar nele tá bom meus amores espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu tô muito feliz mesmo eu tô muito feliz eu sou assim gente enquanto eu me deixei do meu jeito eu me sosseguei e o pobre Luiz também fica doidinho da cabeça tá perfeita mesmo espero muito que vocês tenham gostado que Deus abençoe muito vocês não falavam uma coisa não gente, hoje quando eu é porque eu tô falando você tem gente que diz ai gente, tu fala demais não sei o que mas hoje eu arrumei minha sala bem arrumadinha ele não tá ele tava só envernizado, né aí eu tinha colocado ali eu fiquei tão feliz gente quando eu vi minha salinha com meu tapete com as minhas coisinhas assim que o Luiz faz pra mim é tão gratificante gente ver que a gente tá conseguindo tudo por mérito nosso, né que Deus tá abençoando né e muito obrigada vocês que tão orando aí pra Deus abrir portas de emprego pro Luiz que eu recebo muito comentário que Deus abre portas tanto aqui como lá no Instagram e eu agradeço muito a Deus gente por ter vocês na minha vida meus inscritos se não fossem vocês né primeiramente Deus eu já tinha desistido porque é tanta crítica né amor que a gente recebe é tanto comentário assim de coisa de coisa ruim, né que gente assim não é de Deus mas vocês são tão maravilhosos meus amores que isso me faz erguer e seguir em frente e eu fico feliz com cada coisinha por um máximo assim que não seja comprada sabe mas quando eu vejo cada coisinha assim no lugar eu sou tão grata pra minha casinha tá criando forma né meus amores isso é muito gratificante mesmo pois é meus amores e a frase né a frase não o versículo né é seja forte e corajosa não temas nem te espantes acho que é assim gente me perdoe se eu errar alguma coisa porque o Senhor teu Deus estás contigo por onde quer que você andar tá bom meus amores eu e o Luiz a gente voltou pro lugar de onde a gente nunca deveria ter saído né amor a gente se reconciliou com Deus porque depois que a gente saiu assim dos caminhos né a gente não foi mais pra igreja as coisas assim né amor desabaram um pouco a gente parou de ir pra igreja mas na realidade a gente vamos dizer que a gente saiu da igreja mas a igreja não saiu da gente porque a gente não frequenta festa a gente não não é de é como vocês veem aí né tem gente até que a gente não sai pra festa tem gente até que manda a gente sair né manda a gente dar uma saída mas mas cada um é feliz como quer né e a gente é feliz assim nós somos caseiros nós somos felizes assim enfim gente é tão bom quando você sente aquela paz de Deus na nossa vida né no nosso coração e é isso meus amores vou finalizar o vídeo não perca o próximo vídeo que eu vou mostrar já a sala toda arrumadinha beijo fiquem todos com Deus que Deus abençoe muito vocês que Deus abençoe a família de vocês tá bom e até o próximo vídeo dá tchau tchau tchau